Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso quadro que eu intitulei como Rappers vs Marcas. Bom, basicamente ele consiste em pegar um artista dentro do mundo do hip hop, seja R&B, trap, grime, rap, enfim, tudo que engloba esse universo, e falar sobre colaborações, parcerias e afins que eles fizeram com marcas de roupas, de tênis e de tecnologia, enfim, de tudo que envolve esse universo. O intuito desse quadro é trazer e mostrar o quanto o hip hop ainda pode chegar longe. E hoje, para o nosso primeiro vídeo, eu vou falar sobre a parceria do Tyler The Creator com a Converse, que foi um enorme sucesso desde o começo até hoje em dia. Esse vídeo eu fiz ele lá em 2017, ficou até bom, mas para os dias atuais ele está bem desatualizado, então ele vai ser o carro-chefe, ele vai ser o abre-á-las desse novo quadro no canal. Mas antes eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e se possível divulgar esse vídeo para as pessoas que possam curtir esse tipo de conteúdo, seja sneaker ou seja rap, que isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Se você tiver sugestão de novas collabs entre rappers e marcas, temas para vídeos, sugestões de melhorias nesse próprio vídeo mesmo, o campo dos comentários está aberto para isso, eu vou adorar ler as sugestões e comentários de vocês. Mas vamos lá, essa parceria começa em 2017, depois do Tyler romper com a Vans, que ele foi garoto propaganda da Vans durante anos, e segundo o Tyler, a parceria acabou porque a Vans limitava muito o Tyler criativamente, colocava ele dentro de uma caixinha e não deixava ele sair muito disso, e para quem é fã do Tyler, a gente sabe que ele é um cara que gosta muito de inovar, de fazer várias coisas malucas, e infelizmente, pelo que parece, dentro da Vans, aquilo não era o que eles precisavam no momento. E nessa época, surge na internet um vídeo do Tyler meio que sendo interrogado por um oficial de justiça, que o tempo todo questiona ele, a relação dele com a Converse, quais são as intenções dele com a marca, o que ele está querendo com aquilo, e ele nega o vídeo inteiro. O vídeo também é legal, a título de curiosidade, falar que é uma grande referência a um vídeo do Liu En de 2012, se eu não me engano, que foi quando ele foi preso, e é basicamente a mesma situação, né? O oficial de justiça fica questionando ele o tempo todo sobre o envolvimento dele, só que no caso do Liu En, se eu não me engano, era drogas. Mas voltando para o Tyler, enfim, depois desse questionamento todo, o Tyler fica negando a relação dele com a Converse ao longo do vídeo, e apesar disso, fica cortando e fica mostrando várias cenas do Tyler e os amigos dele, andando de skate, tacando fogo, quebrando coisa, vestindo roupas da Converse, né? Vestindo o One Star, que viria a ser o modelo que o Tyler seria encarregado. E no final do vídeo, ele bota os pés em cima da mesa, e ele está calçando o modelo Converse One Star, que é um dos modelos mais icônicos ali, principalmente nos anos 90. E juntamente com esse vídeo de marketing, anunciando a parceria do Tyler, que todo mundo achou que seria uma collab, a gente tem um behind the scenes, ou um making of, um documentário, mostrando o Tyler visitando uma das sedes da Converse, aprendendo muito sobre a história, desde o auge no basquete, no skate, a cultura dos anos 90, e aprendendo também sobre o modelo One Star, que aí volta a parte mais importante. Todo mundo pensou que o Tyler seria anunciado como um colaborador, mas na verdade ele foi anunciado como um diretor criativo, responsável pela linha do Converse One Star. Ou seja, ele seria responsável por revitalizar esse modelo que foi icônico nos anos 90, mas que infelizmente foi muito esquecido. Então a missão era grande, mas o Tyler, the creator, não é diferenciado à toa. Então a gente tem o primeiro modelo dessa parceria, desse novo trabalho do Tyler, que é um Converse One Star, todo simplinho, digamos assim, numa cor meio azul bebê, ciano, com cadastros laranjas. E a Palmilha, com detalhes e com girassóis, fazia referência a um dos principais álbuns da obra-prima do Tyler, por muitos fãs, que é o Scamfuck Flower Boy, que ele tem todo esse conceito num campo de girassóis, né? O Tyler tá com uma abelha no ombro, enquanto várias abelhas passam. O álbum ele vai falar bastante sobre sentimentos, sexualidade, enfim, várias questões ali do ser humano mesmo, de questões pessoais. E isso, obviamente, é refletir dentro do trabalho do Tyler na Converse. E esse modelo do Tyler lançado, esse primeiro modelo sem nome, ele foi, obviamente, um sucesso gigantesco. Esse modelo teve um flash sale no festival Panorama Festival, que faz parte do guarda-chuvas de festivais organizados pelo Tyler, e as pessoas puderam comprar com antecipação. E o modelo, a título de curiosidade, saiu custando 100 dólares. Ainda em 2017, a gente tem o primeiro pack do Tyler dentro da Converse, com as cores Airway Blue, Peach Pearl, Fuscia e Subfur. Ali a gente ainda não tem grandes diferenças, né? O nome do tênis continua o mesmo, não tem grandes inovações estéticas no tênis. Os packs eram com cores totais, né? Cores mais minimalistas, o tênis inteiro tinha uma cor só. A única diferença ali é que a abelha foi adicionada no calcanhar, fazendo referência à Golf Le Fleur, que é a marca do Tyler, e ao álbum também, ScanFuck Flower Boy. Mas enfim, foi um enorme sucesso. O pack aqui no Brasil foi vendido pela Maze e pela Cartel 011. Já em 2018, a gente tem a mudança mais significativa dentro desse modelo One Star. Primeiramente o nome. Antes ele era vendido como Converse One Star, simplesmente isso. Mas depois o nome foi mudado para Converse Golf Le Fleur, que faz referência à marca Golf Le Fleur do Tyler, que eu já expliquei e tudo mais. Além disso, esse segundo modelo foi lançado com cores misturadas, né? Antes era uma cor só. Nesse segundo modelo a gente teve as cores vermelho e azul, verde e roxo, laranja e azul e laranja e rosa. Não preciso nem falar também que foi um sucesso gigantesco, sold out em tudo. E garantiu mais combustível para o Tyler continuar produzindo dentro da Converse e aumentar o hype tanto da marca quanto do artista. E ainda em 2018, a gente já tem o Tyler saindo um pouco da asa do One Star e mexendo no modelo mais icônico da Converse, que é esse aqui que tá aqui atrás, que é o All Star, o Chuck Taylor 70. E esse Chuck Taylor, ele foi feito numa edição especial para o Camp Flog na Uncarnival Festival, que é outro festival organizado pelo Tyler, enfim, toda a curadoria dele. Lembra que eu falei que o Tyler gosta de brincar com coisas totalmente aleatórias e fazer misturas que ninguém pensou? Ele fez esse modelo do All Star todo diferentão aí, com tecido de corda, né? Esse material de corda, um pouco lembrando saco de batata e tal. Enfim, essas loucuras que o Tyler faz. E além disso, dentro desse festival, alguns artistas estavam customizando modelos da Converse, né? O All Star, enfim, tudo mais. E dois artistas foram sorteados, foram curados, digamos assim, porque o Tyler fez a curadoria. E um desses artistas é o Yacht, o White Navarro, que é amigo pessoal do Tyler. E ele fez esse All Star todo diferente aí, meio que numa tela branca, assim, com pinturas espalhadas pelo tênis e tudo mais. E que foi um dos modelos que foi lançado. E o outro foi de um artista norueguês, que, enfim, junto com esse Yacht Navarro, o White Navarro, fez parte dessa colaboração entre a Foot Locker e a Converse. E pra fechar o ano de 2018, a gente teve um modelo especial do One Star, em comemoração ao reboot do filme do Grinch. Grinch, se você não sabe, é aquele personagem todo verde, que é um personagem de Natal, que não gosta de Natal e tudo mais, enfim. E esse modelo do One Star é bem diferente, bem bonito, na verdade. Ele é todo peludo, verde, assim, e nos calcanhares tem os olhos do Grinch, né? Eu acho que aqui no Brasil esse tênis ia ser um problema, justamente porque ele aparenta ser muito quente. E em 2019, a gente tem um dos anos mais movimentados do Tyler dentro da Converse, tendo três packs de entrada, assim, sendo um todo refletivo com aquele material 3M, e aquilo ali deve ser ótimo pra você andar de bicicleta. Um outro focado em simular, né? Em representar o couro de crocodilo, então a gente teve três cores diferentes. O shooting de propaganda desse pack é bem legal, tem o Tyler segurando um One Star e um filhote de crocodilo mordendo e tal, enfim. E por fim, a gente tem o modelo mais arrojado, né? O pack mais arrojado do Tyler, que é um modelo veludo, que eu também acho que seria um grande problema usar aqui no Brasil, mas que lembra bastante esses estofados antigos, essas almofadas mais robustas, digamos assim, uma coisa mais erudita. Lembra bastante esses móveis da rainha, da realeza e tudo mais. E como eu disse, eu acho que seria um grande problema usar aqui, porque isso deve ser quente pra caramba. E também a gente teve uma resposta do Tyler aos fãs, né? Que muitos questionavam que o Tyler tava mudando muito, tava fugindo muito das raízes dele, então ele fez um Chuck Taylor todo azul, né? Digamos assim, um ciano novamente, com alguns fogos desenhados, né? Tipo uns fogos, digamos, umas chamas de cartoon, digamos assim. E esse modelo, ele fazia referência ao Cherry Bomb, que é um álbum do Tyler que eu não sou fã, e aquilo é muito diferente pra mim, eu não consigo gostar. Mas tem gente que gosta. Enfim, aquele tênis foi uma resposta do Tyler aos fãs, pra falar, não, pô, ainda tô aqui, ainda sou o mesmo, e esse modelo representa isso. E no final de 2019, a gente tem, eu acho, a maior conquista do Tyler dentro da Converse, que é ter um modelo inteiramente dele, chamado Diano. Bom, esse modelo nasceu entre a Converse, o Tyler, e um hub criativo dentro da Converse, chamado Converse Underline, X Underline, que é basicamente um hub criativo formado por fotógrafos, designers, videomakers, modelos, enfim, tudo mais, com uma proposta de sustentabilidade, né? Então, tudo que é criado por esse grupo dentro da Converse tem esse enfoque mais sustentável, ou mais, enfim, de pensamento social, digamos assim. E esse tênis, como você pode ver nas fotos, ele tem uma proposta mais diferente, né? Ele é todo robusto, ele é um Daddy Shoes, né? É o primeiro Daddy Shoes da Converse, se eu não me engano. E apesar da aparência dele, ele não é feito pra trilhas, né? Ele não é uma bota. Na verdade, ele tem um conceito muito mais introspectivo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, ele é mais pensado pra você andar na cidade, explorar a cidade e tudo mais. E como eu disse, o conceito desse tênis, ele é um pouco diferente. Basicamente, ele vai ilustrar todas as fases do luto. Então, a gente tem aí a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, por fim, a aceitação. Como eu disse, o Tyler, ele, apesar dessa loucura toda, né? Esse jeito muito porra louca de ser, ele é um artista que fala muito sobre sentimentos, sobre tristeza, indecisões, agonias e tudo mais. E ele usou toda essa bagagem cultural, essas referências dele dentro dessa colaboração, dentro desse pack. E pra ilustrar isso, nas fotos de lançamento do modelo, a gente tem aí os modelos em situações diferentes. Essas situações representam ali, como eu disse, cada fase do luto, né? Cada momento, desde a negação, da raiva, até a aceitação. Mas foi basicamente isso, rapaziada. Como eu disse, isso é o primeiro vídeo do nosso quadro, então, provavelmente vão ter coisas que eu vou errar, que eu vou acertar. Por isso que eu preciso que vocês comentem aqui embaixo, me deem feedbacks positivos, negativos, enfim, tudo isso é bem-vindo. Mas eu gostaria de trazer esse quadro, além de falar de tênis, que é uma parada que eu gosto muito, não entendo, mas gosto bastante, falar também de hip-hop e mostrar onde o rap, o hip-hop pode chegar, onde ele pode influenciar, principalmente como uma marca que nem a Converse, como eu disse no começo do vídeo, que é uma marca que, infelizmente, caiu muito dos anos 90 pra cá. Se você assiste filme dos anos 90, vê a NBA, por exemplo, vários atletas jogavam com tênis da Converse, vários skatistas, o pessoal do streetwear mesmo usava muita roupa da Converse, mas, infelizmente, por talvez más decisões, talvez falta de inovação, a marca foi ficando cada vez mais pra trás. E a vinda do Tyler pra Converse, né, apesar de na Vans ele não ter servido, de ser muito criativo pra Vans, pra Converse, eles aceitaram o desafio, toparam deixar o Tyler vir fazer parte desse grupo, e olha tudo que o Tyler fez. Bom, aqui no Brasil, cada modelo que o Tyler lança é um hype gigantesco, todo mundo se mata pra pegar, filas gigantescas, que agora a gente tá em pandemia, não dá. Nos sites, esses sorteios também são impossíveis de ganhar. Os resales, né, o pessoal que revende depois que compra, também é um preço exorbitante. Então, tudo isso foi graças a uma decisão bem feita da Converse de trazer um cara que é meio doido, mas que ainda assim tem uma visão muito grande de mercado. Se você não sabe, o Tyler, além de rapper, ele é produtor, escritor, cartunista, designer, estilista, modelo. Cara, o Tyler é uma infinidade de coisas, eu ainda vou trazer uma biografia dele. Eu preferi trazer esse vídeo antes, porque às vezes isso não cabe dentro de uma biografia, né, é um conteúdo muito extenso, poderia tomar muito tempo da biografia e não seria tão bem explorado. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se você tem ideia de collabs pra fazer no futuro, comenta aqui embaixo, feedback negativo ou positivo, comenta aqui. outros comentários que você gostaria de fazer, por favor, comenta aqui também. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e, por favor, compartilha esse vídeo com quem possa gostar, porque aí você me ajuda a continuar fazendo vídeos pro canal, enfim, ter mais motivação pra voltar aqui, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo, valeu e falou!